Deixei meu rancho na serra Os galos tecendo amanhã Risquei o baio de espora Na aurora cor de romã Meu lenço pegou poeira A mágoa dos meus punhais Depois que batia a porteira Não era o mesmo rapaz Viola amarrada com fita Folia que eu quero mais De lenço e vento eu entendo Pois são os meus madrigais De lenço e vento eu entendo Pois são os meus madrigais Vou amarrar esperança No vento dos roseirais O pranto com jeito se amansa Nestas veredas de paz Faço da espora uma estrela Na tarde que se desfaz Faço da noite uma esteira Bandeira nos festivais Viola amarrada com fita Folia que eu quero mais De lenço e vento eu entendo Pois são os meus madrigais De lenço e vento eu entendo Pois são os meus madrigais Ла-rari-야-та-o-i-ah La-rari-ya-lá-ya-ra La-rari-ya-lá-ya Música Música